O que é o Diego? Aqui é o Ogro, aqui é o Alex E esse é o Objection Sejam bem-vindos ao Objection Esse podcast em vídeo Que na verdade é um videocast Que a gente não faz há muito tempo Olha só, estamos com saudades Porque o nosso amigo Ogro Foi tirar a sua licença paternidade Isso aí E o Alex foi Foi gravar review comigo Foi gravar review O Ogro se ausentou rapidamente Para uma emergência doméstica E depois ele estava me contando as maravilhas Os benefícios relacionados Tentando me convencer É, é bom lembrar que o Alex nunca será pai É, o Alex deve ter ficado com uma urticária Depois de conter essa história aqui Não, cara, eu fiquei feliz Fiquei feliz no meu investimento Eu fiz com 25 anos Bom, todo mundo lembrando aqui O Alex cortou as bolas Exato Exato Ele fala fino assim por causa disso Castrate Exatamente Castrate, entendeu? Mas como está sendo Como está sendo Para descer no paraíso? Cara É bacana É bacana É uma experiência Recompensadora Passa por alguns apuros Mas também tem muitas recompensas Agora pouco, por exemplo Estou de banho tomado Porque Tive que dar banho na minha filha Porque Ela fez uma quantidade gigantesca De cocô Mas faz parte Então está dentro de todo esquema Todo esquema Dominado Eu acho bonitinho Como que os pais recentes Assim, né? Eles começam a usar Um vocabulário Um pouco mais light Tipo Ele não falou assim Cagada Ele falou assim Não, cocô Xixi É verdade Eu estou policiando Cara, desde que meu sobrinho nasceu Eu estou me policiando Exato Falando menos palavrões Você sai Ah, isso aqui é bom para a cara Amba Sai Sim Estou tentando evitar falar palavrões Por causa das crianças Mas eu acho certo Porque Todo mundo sabe Que O que desvirtuou as crianças É a escola, né? Quando acontece Se socializar no colégio Que a coisa desanda Conhece o funk Eu só estou lavando As minhas mãos Conhece o funk Conhece o funk O que aconteceu com o Alex Na escola dele? Ah, na minha época É outra coisa, cara Hoje em dia é isso aí Estou em concentração O que você conheceu na tua escola, Alex? Lambada? Não, na minha época Na minha escola Era briga de gangue Um dia eu disse Eu vou contar as histórias Depois Até hoje Ele tem o cabelo grande De briga de gangue O Warriors, né? Normal to play, hein? Normal to play Tá bom Vamos deixar essas histórias Então para outro Objection Vamos embora Para o notícia de hoje Depois do fiasco Que foi o primeiro Ano da Playstation Now Com seus preços abusivos Para uma simples locação De um jogo Parece que a Sony Tomou vergonha na cara Agora Além de alugar os games Pelos mesmos preços surreais Você poderá fazer Uma assinatura Que lhe dará direito A jogar via stream Mais de 100 jogos De PS3 E estamos falando aqui De jogos bons Como nosso querido The Last of Us Mas ainda Algumas perguntas Pairam no ar O preço está legal? Está acessível Para nós brasileiros? Essa parada de jogo V-Stream Funciona mesmo? Vamos esclarecer Essas dúvidas No Objection Dessa semana PlayStation Now Olha só O serviço já está aí Há um tempo Caro para inferno Como a Sony Apresentou ele para a gente E agora Finalmente Parece que ele está Tomando a forma Que a gente esperava Está com mais Aquela cara De Netflix Dos games Que a gente tanto queria Olha Na minha opinião Antes de mais nada Eu fiquei feliz Com o valor Não achei tão caro assim Mas teve gente reclamando O que vocês acharam? Então Acho que é interessante Falar que são Dois planos De assinatura Nós temos o plano Mensal De 19,99 Barra 20 pila Dólares E tem o plano De 3 meses Que é de 49,99 Que aí Eu estava achando o cara A princípio Mas eu tinha que falar Uma coisa interessante Que se eu pegar Esse plano de 3 meses Dividir por 3 Como se fosse quase 15 dólares por mês Exatamente Tipo 15 dólares por mês Por um serviço Para mais de 100 jogos De graça Vamos botar aspas aqui Para você poder Aproveitar Até porque Não é de graça Você tem que pagar 15 dólares por mês Mas Considerando que O Netflix Por exemplo Lá fora Ele custa A torno de 8 dólares Você tem bastante filme Mas filme Já é mais barato Do que jogo Para você comprar Então cara Não está um serviço Tão caro Assim Apesar de que Não é um serviço Que você vai Baixar o jogo Para o teu console Jogar com a melhor Experiência possível É um serviço De stream Então assim Tem que ver também Algumas outras coisas Aí né Ogro Você achou legal O valor? Cara Está dentro Do esperado Assim É um preço Razoável Comparando ainda Com a assinatura On Demand Que eles tinham lá Sei lá Que tu podia jogar Sei lá Fórmula 1 Por 12 dólares Por um mês Isso não é factível Isso é surreal Cara Tinha jogos Que ficava Era mais barato Tu comprar o PS1 Classic E jogar no PS3 Do que alugar pelo PS9 Não tinha sentido Realmente Um serviço Que te dá um pacote De jogos Para tu aproveitar Por um momento Um mês Ou três meses É realmente algo Muito mais factível Para esse tipo De serviço Quanto a questão De ele ser Uma experiência Melhor Obviamente Nada se compara Com tu está Com o jogo Rodando local No teu console Com o mínimo De input lag Etc Mas tem que ver Que latência Que é uma coisa Que vai realmente Prejudicar O teu aproveitamento Desse serviço Pelo menos Pelo menos Aqui no Brasil Também Não é algo Tão difícil De tu conseguir Uma boa latência Se tu tem Um servidor local Uma dúvida Que cai direto Com o pessoal No Facebook E no Twitter Comentando sobre Essa questão do PS9 Isso nunca vai funcionar Porque aqui a gente Não tem banda Larga Bastante Para esse Cara Não é largura De banda Necessariamente Que vai te dar Uma boa experiência Com isso Claro Tem que ter Uma banda mínima Se eu não me engano A banda mínima Para isso Acho que é Não sei se é 5 ou 10 mega Baixinho O esquema de banda É ok É Não Aqui no Brasil A banda está tranquila Para rodar o serviço O problema é É depende da região A gente é privilegiado A gente mora em capital E tal Mas tem lugares Que estão mais para dentro Do país Que não tem uma banda Tão boa Mas o que tornaria Esse serviço factivo Para nós aqui no Brasil É mais o que a gente Ter servidores locais Nacionais para isso Como por enquanto Serviço exclusivo USA Eles vão estar tranquilos Com isso Porque imagina que lá Eles consigam sim Em muitos lugares Claro Vai ter lugares Que nem você falou Interior Ou muito distante Onde está o servidor O cara vai ter um ping Gigantesco Vai ter uma latência Baixíssima Tanto que eu fiz O teste da PS9 No meu Playstation Aqui E o cara nem deixou Eu começar o serviço Eu sou utilizado Porque a gente está Em outro país E você está Numa capital É mas a gente tem Outro país Servidor americano Sim É para começar Isso não é uma coisa Você está animado Com a PS9 E mora aqui no Brasil Espera um pouco Ainda não é para você É para americano Ver isso aí Para eles testarem Se divertirem Quem sabe Um dia a gente vai conseguir Aproveitar esse serviço Mas eu fiquei animado Cara Por fato Eu já tenho Pelo menos começado Porque na minha opinião Isso não ia dar certo Do jeito que estava sendo feito O esquema de você Alugar o jogo Como o Ogro falou Por um preço absurdo Era mais vantagem O EA Access Porque o EA Access Realmente é um sistema Que você Baixa o jogo Não é para o stream Você tem uma gama De jogos da EA Que você pode baixar Jogar E é Acho que 5 dólares Por mês É muito mais vantajoso Mas Assim É aquela coisa Tem que esperar Um pouquinho Na minha opinião É Eu acho que não seria Nem o caso De comparar Por exemplo O EA Access Ou até mesmo A PS Plus Para considerar os jogos Gratuitos Que vêm lá Pela mensilidade Que você paga Desconsiderando A questão que é Obrigatório Para o online PS4 É que não dá Para comparar com nada É o único serviço Que a gente tem Sim, mas olha só Porque por exemplo Se eu for pegar o PS9 Você tem um catálogo De mais de 100 jogos Se for considerar A parte que é Alugável Com a parte Que está no plano De assinatura Você dá Igual que mencionou Tipo 200 Ou 300 jogos E você não tem Que abaixar Se for considerar O cenário É on demand Você perde No sentido Que você Não vai ter Uma resolução boa E um tempo De resposta adequado Que pode ter impactado Dependendo do jogo Que você está jogando Eu ainda acho Que isso aí Para jogos de luta É algo assim Impeditivo É impossível É impossível Não é alguma coisa Você já joga online Mas vamos combinar Que o cara Que realmente é pro player E vai jogar um jogo Ele vai ter o próprio jogo Ele não vai jogar Essa porcaria Mas se você está Jogando online Você já está No meio tipo um lag Pelo menos Se você está jogando No PS9 Como o servidor Assental Para duas pessoas Que estejam disputando Uma partida O lag vai estar Dividido igual Mas vamos pensar O seguinte Vamos pegar o Street Fighter Por exemplo O Street Fighter Quando você vai fazer A batalha entre duas pessoas A comunicação de ponta a ponta Exato Nesse cenário Vai ser tipo assim Você tem lá Você conecta Num dos servidores Do PS9 Sim Aí o cara vai ter Que conectar lá também Quer dizer Você tem um servidor Fazendo a comunicação Entre as duas pontas Entre os dois jogadores Estão se enfrentando Diretamente Tu vai ter dois videogames Rodando nos meus servidores A conexão entre os consoles Vai ser rapidíssima Tu vai ter um input lag Entre os servidores Do PS9 E cada jogador Eu acho que a Sony Eu acho que a Sony Não vai se focar Tipo Não vai querer Que seja uma plataforma De jogos Que as pessoas Joguem online Com o PS9 Eu acho que ela vai Me cagar pra isso Não sei cara É que assim Por enquanto Eles tem um acervo De jogos de PS3 A conversa De que no futuro Eles planam isso Pra PS1 e PS2 Aí convenhamos Jogos Recentes né Já tem Drive Eu sou fã Então mesmo E assim Como uma Time machine De jogos Assim Já que o PS4 Não tem retrocompatibilidade Isso já é uma coisa Bem interessante Porque se o PS9 Funcionasse direitinho Tu vai ter já Um videogame Que vai ter Jogos de PS1 PS2 PS3 E PS4 E o serviço Que pode rodar Tanto no seu videogame Quanto no seu PS Vita Quanto na sua TV Sony Se você tiver um controle DualShock Alinhado com ela Isso é bem interessante Tu pode de repente Não ter um console em casa E por uma ótica quantia De 20 dólares mensais Ter um acervo Bem grande de jogos O Diego mencionou Da lista aí E aí chegou um ponto Que eu achei um tanto Quanto estranho Porque as listas Digamos assim Elas não são 100% Mutualmente exclusivas Burríssimas na verdade A gente tem Como o Alex Quer dizer Tem duas listas Tem a lista de jogos Que você pode alugar Tem a lista de jogos Que é do subscription Do seu contrato Lá da sua assinatura Exato Que você plavou em português Aí o Tipo Os jogos Que aparecem Pro subscription Que é a assinatura Elas Não são Praticamente Quase não são Os mesmos jogos Que são pra você alugar Então O cara que vai fazer a assinatura Tipo Tem muito jogo ali Que não vai estar ali na assinatura Que ele vai ter que alugar Se ele quiser jogar Acho que tem pouquíssimos jogos Que a gente bateu aqui Né Alex Foi Ben 10 Tipo Sonic CD Sonic CD São pouquíssimos jogos Aqui Que realmente E são jogos que tipo Não ligo tanto assim Mas imagina uma coisa Que ainda é o primeiro mês Né cara Acho que com o passar do tempo Isso vai ser expandido Com que esses jogos Vão passar pra lista de subscription Também É uma análise mesmo Não estou criticando Não estou criticando É só uma questão De levar isso Em conta Também na hora De você alugar Porque Vejam as duas listas Antes Tem que tomar esse cuidado E tem uns casos Bem bizarros Tipo O Ultra Chief Fighter 4 Ele está na lista Somente de aluguel E você tem o Super Chief Fighter De assinatura Sabe Tipo Ué Não faz sentido Não faz sentido Mas tu sabe Como é essa parada De subscription Essa burocracia toda De licença e tudo mais E simplesmente O cara que foi montar O servidor do subscription Foi pegar o disco ali Só tinha o do Super E não tinha o do Ultra Acontece Eu não duvido nada Você acha realmente Que foi isso Cara Eu acho que é mais factível A minha explicação De que o Super É um jogo mais antigo Vai estar no subscription O jogo que é mais novo Vai estar no rental No aluguel lá Eu acho que é mais Plausível Acho que muita coisa Não vai demorar Mas Porque tem jogo até bom ali Mas o jogo do PS4 Cara Eu duvido que vai aparecer Tão rápido Eu acho que não O PS4 não sei Vai demorar um bocadinho Acho que é pro meio do ano Pra frente Aí talvez comece Aparecer Tô achando mesmo Que como eu te falei Esse negócio tá mais Para uma máquina do tempo De jogos antigos da Sony Do que outra coisa Veja a PS Plus Por exemplo Só agora Ela foi lançou Um jogo de PS4 mesmo E é o prequel Do Ifamos lá Sim Então assim Realmente Demorou quase um ano Pra eles botarem Um jogo de PS4 Mas é normal né A PS Plus mesmo De dar jogo AAA Depois de um ano Sim Verdade Só quando o jogo É muito capenho É muito ruim de venda Que ele te dá Aquela uns 6 meses Ou 9 meses Tipo Remember Me Que não tinha nem fechado o ano Já tava PS Plus Pois é Se bem que por exemplo Tiveram alguns jogos né Tipo Outlast Razogun Mais uns jogos De um orçamento menor E o próprio Razogun Saiu agora né Pra PS Plus Ah o Razogun Ele já foi meio que Já foi feito né Pra Pra poder ser Como um Um brinde Pra quem comprasse O videogame no início Ah e tecnicamente o Drive Club Teria a versão PS Plus né Mas fuck Drive Club Você jogou Essa aí é uma Outra discussão Para outro Objection Jogos que não funcionam Quando chegam no console Mas é isso galera A gente queria falar um pouquinho Dos nossos 15 minutos aí De opiniões Sobre a Playstation Now né Lembrando Não é um serviço Pra gente ainda É um serviço Pra gente Meio que dar uma analisada Torcer aí Pra vir pro Brasil Mas por enquanto É pra gringo ver Certo Exato Então é isso Então a gente vai ficando Por aqui nesse Objection Se você curtiu Dá um joinha Favorito Não dá pra lá Se inscreva A gente volta em breve Com mais um Objection Pra vocês Até mais Até mais Falou Falou E esse vídeo é um oferecimento Dos nossos patrões Seja um patrão do Fênix Dau Em Patreon.com Barra Fênix Dau